Dentro de meditação, eu estava lendo uma história e achei a história muito interessante. E essa pequena história me levou a pensar em como é tremenda a maneira como Deus usa para falar com a gente, para tocar na vida da gente. É uma história muito simples, é a história do pato evangelista. Mas é uma história que me chamou muito a atenção. Tinha um casal que tinha o hábito costumeiro de, nos domingos, fazer um pato, às vezes uma galinha, às vezes um pato, às vezes uma galinha, e a esposa sempre chamava o esposo para ir para a igreja. Um belo dia, o esposo respondeu assim, ó, vamos combinar uma coisa. Um dia, esse povo aí que você serve, esse Deus aí que você serve, salvar um desses animais eu vou para a igreja com você. E ela orou e falou, pois bem, vou aceitar o desafio. E a irmã, muito sábia, ficou quietinha, caladinha, não respondeu, e foi vigiar. Todo domingo ela pedia para que aquele pato, ou para que aquela galinha daquela semana fosse salvo. E nada acontecia. O pescocinho da galinha rolava. Na semana seguinte, o pescocinho do patinho rolava. Mas todo final de semana, ela vigilante, com fé, intercedeu para todos os meios e todas as opções que ela acreditava. Em tudo que ela acreditava, de todas as formas que ela acreditava, ela fez essa petição. Salva esse pato, que através dele, meu esposo vai para a igreja. Meu esposo vai buscar a Deus. E nada acontecia. Semana seguinte, a cabecinha do patinho rolava, a cabecinha da galinha rolava. Um belo dia, já cansada de todas as opções, já não tinha mais o que recorrer, já não tinha mais para onde recorrer. Conversando com Deus, ela disse, Jesus, salva o pato dessa semana. Não peça a morte desse pato dessa semana, Jesus. Eu preciso. A minha fé já está ficando quena, a minha fé já está ficando curta. Eu já não tenho mais forças. Eu já não sei mais no que acreditar. Muito bem. No domingo, na hora do trabalho, ela ia saindo, amavelmente pediu para o seu esposo que sacrificasse o pato. E o esposo, como toda semana fazia, era hábito naquela região, uma galinha ou um pato. Nessa feita, ele foi sacrificar o pato. Mas notem que interessante. No momento em que ele foi sacrificar o pato, vem um cachorrinho desesperado daqui para lá. Chocou-se com aquele senhor, o derrubou e espantou aquele pato. E aquele pato saiu correndo em desespero. Como não? O senhor correu atrás do pato, lógico. E daí a pouco passou na frente do boteco e o povo, vamos, pega o pato, pega o pato. E o povo saiu correndo atrás do pato. Passou na frente do supermercado e aí já tinha três, quatro, cinco, seis, sete, gritando, pega o pato, pega o pato. Se juntaram-se a eles mais seis, sete, todo mundo correndo atrás do dito pato. Passaram mais na frente de um outro estabelecimento. Não, vamos ajudar, vamos ajudar, não é possível. Esse monte de gente não consegue pegar esse pato. Nós precisamos pegar esse pato. Vamos à procura do pato. E olha só a quantidade de gente que se moveu para pegar o pato. Deixa que já cansado, já no final, faltava pouco para que o pato fosse pego. E aí ele passando na porta de uma igreja. Entrou na porta dessa igreja em desespero, cansado. E foi certinho, subiu em cima do púlpito e parou debaixo das pernas do pastor. O pastor passou a mão no pato, colocou em cima do púlpito, patou a mão na cabecinha do pato para acalmar o pato. Virou para o dono do pato e disse assim, eu vou comprar esse pato, você me diz o preço que ele custa. Não, esse pato não está à venda não, esse pato me deu uma canceira muito grande, eu vou almoçar hoje, esse pato não está à venda. Não, vamos conversar aqui. Você coloca o preço que você quer nesse pato, eu vou comprar ele. Aí aquele senhor olhou para a cara daquele pastor e pensou com ele. Isso é um desaforo muito grande, tá bom. Pai, eu vou botar preço no pato, eu quero 200 dólares no pato. O pastor olhou, abriu a carteira, calmamente, tirou exatamente a quantia que ele havia pedido, sem sequer bechichar. E pagou pelo pato. Espantado, o dono do pato olhou para ele e falou assim, você não fez um bom negócio. Com esse dinheiro você compraria 10 patos iguais a esse. Aí o pastor olhou para ele e falou assim, esse pato, esse pato tem um mistério na vida dele. Esse agora a partir de hoje é o pato evangelista. Porque hoje eu tive um sonho e o senhor falou comigo. Que entraria um animal estranho dentro da casa de Deus e que eu o acolhesse. E que pagasse por ele o preço que o dono dele cobrasse. Porque então, até aí, ele viveria até os dias de vida que fosse expirar normalmente. Contando isso, aquela gente que entrou junto com aquele pato, naquela ânsia, naquela gana de pegar aquele pato. O coração foi contristado. E o pastor pregou a palavra e foi uma palavra bonita. E aquelas pessoas se comoveram. E muitas daquelas pessoas encontraram a Deus através dessa saga deste pato. Onde foi ele batizado de pato evangelista. Vejam, meus irmãos, que a história que eu contei, ela é simples. Ela é uma história super simples. Chega até a ter um fundo de graça. Mas observa a grandiosidade de Deus nessa história. A maneira como ele alcança o seu coração. Ele tem as maneiras de trabalhar. E ele trabalhou nessa feita. Quantas pessoas correndo atrás desse pato não entraram dentro daquela igreja única. E exclusivamente para ouvir a voz de Deus. Não se enganem, eles não estavam atrás do pato. O pato foi o pretexto utilizado pelo dono da vida para levar aquelas pessoas para ouvir o recado que Deus tinha para elas. E é assim que Deus faz. E é assim que Deus trabalha. Aquele dia ele usou um pato. Hoje ele usa a mim. Usa você. Usa todos nós. E assim a grandiosidade de Deus nas nossas vidas. Uma história muito simples. Mas me chamou muita atenção. Amém. Eu só tenho uma coisa para falar. Deus, ele pode usar um pato, pode usar uma princesa também, não é? Estamos aqui no programa Unidos na Fé. E eu quero tocar uma música da Sandra Mota. Um ouvinte ligou aqui agora. Diz que amou seu CD e quer um CD seu, irmã Sandra. Telefone de cantado da irmã Sandra Mota. 923-593-03 e 9205-1989. Solta uma canção para nós. Eu vou tocar uma canção para nós. E aí Obrigado.